Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro a terra top e treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Sejam! E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.